É... é assim que funciona! A Carol... o que que a Carol quer com o Cacá, Flany? Você que é uma filha! Olha, ela tá apaixonadinha pelo Cacá. Pra ter chorado desse jeito... É isso? É, ela é muito fã do Cacá e eu acho que se o Cacá separar, acho que rola. É, rola aí, tá vendo? Você foi com ela, né, negão? Eu fui com ela. E olha, pra aguentar essa menina chorando o tempo todo, não foi fácil. Ela só viu o Cacá e começou a chorar. Ó, daqui a pouco tem a matéria da Fanny com o Renato Gaú. Tem tanta coisa boa nesse programa, mas a Fanny não, a Carol Portaluppi, a Fanny, teve na porta dessa festa de Ugi Buggy, tá certo? Buggy Ugi. Buggy Ugi. Buggy Ugi. A novela nova que tá arrebentando aí, Buggy Ugi. É, vamos ver. Aciona o VT da Fanny lá pros caras, cê vai ver que legal. Aciona! Oi galera, tô aqui no Rio de Janeiro, minha cidade, Barra da Tijuca, Feliz da Vida. Acompanhar o elenco que vai assistir o primeiro capítulo da novela. Eu vim fazer os famosos mostrarem seu RG. Todo mundo gosta de esconder, ninguém gosta de foto 3x4, ninguém gosta de mostrar foto do RG, não é? Vamos ver se hoje eu vou conseguir ou não fazer com que os famosos bonitões, as bonitonas, todo mundo da TV mostre a carinha no RG. Queria fazer uma encrenquinha com você, posso? Depende. Ai meu Deus! Não me bota não, tô com febre já. Olha a encrenca que eu já tô. Mas é uma encrenquinha. Nenhum artista tem coragem e as pessoas tem vergonha de mostrar o RG, foto 3x4, que acha que tá feio, acha que não sei o quê. Eu acho que não é uma encrenquinha. Cê tem, cê tem coragem? Uma senhora encrenca. É. Uma senhora encrenca. Porque os famosos estão sempre bonitos na TV, nas revistas e tal. Cê teria coragem de mostrar o RG pra gente? Tenho, tenho. Vou tampar os números né, que vai que sei lá, povo clona. Mas cê quer ver agora? É, olha o meu, acabado, o meu é acabado. Ninguém é mais destruído que o meu. Ah, que feio. A gente nunca sai bem nessas fotos, né? É, tá todo destruído, mas ele não tá aqui. Ah, com certeza. Eu sou daquelas que não enganam a idade. Gente, só falta eu não ter saído com RG. Problema nenhum, não, não tem problema nenhum. Ah, então tá bonito na foto, né? Quer tirar onda, né? Oi, eu não sei. Oi, meu filho. Oi, minha mãe, mamãe. Oi, tudo bom? Tudo ótimo e vocês? Tudo bem? Tá se comportando, eu botei ele numa encrenquinha e ele vai me ajudar. Aqui ó. Não, a gente nunca tá bem em foto 3x4, se tiver é um milagre. Eu nunca gosto. A galera aqui tá discutindo como é que se deve tirar foto. E eu tenho uma técnica que é infalível. Inclusive meu pai não tirava foto lindo. Um monte de gente que eu conheço não tirava foto lindo. E eu sei como sair muito bem na foto. O negócio é o seguinte. Você ri completamente, estica completamente o dente. Aí depois você fecha com a folhinha. E você faz assim. E que você pode tirar qualquer foto com essa cara que parece artificial no vídeo. Mas na foto fica perfeito. Hoje em dia eu sou capaz de conversar com alguém assim. Inclusive quando eu faço presença viva, que eu tenho que ficar 2 horas rindo, eu fico assim direto a noite inteira e as pessoas conversam comigo e eu respondo assim. Que eu tô fazendo essa matéria com você agora. Aprenda com a Fanny. Eu não tô com carteira hoje. Mentira. Eu sou de carona, não trouxe habilitação e nenhum documento. Se a polícia me pegar eu tô ferrada inclusive. Claro. Tem? Peraí. Porque ninguém... Nenhum é pior que o meu. Olha, a foto é no seu documento. Olha o meu. Nenhum é pior que o meu. Não, o meu é muito pior que o seu. Mas tudo bem, a gente vai lá na foto. Fanny, isso aqui ainda vale. Gente, vence em 2015. Olha a situação da carteira da pessoa. Ah, tá bonito na foto. Melhor do que pessoalmente. Não, tá bom. Eu sou mais fotogênico do que... Ah, você tá linda. Tô linda. Linda, olha. Parabéns. Cabelo aqui, metade vermelho, metade castanho. Tá com 40 anos já. Que isso? Que que isso? Claro que não. Os 22 não me envelhece, não que nem eu não casei. Olha, isso é preocupante. Acho que deve estar em alguma bolsa que eu saí. A minha eu plastifiquei de novo há pouco tempo. Porque eu tava com vergonha. Eu entregava assim no balcão. Tão ruim que tava. Deixa eu ver. Ah, tá mal mesmo. Tá linda, tá lindo, tá lindo. Você teria coragem de mostrar? Mostro. Eu vou pegar lá depois e mostro. Tem 17 anos RG, enfim. Mas você é linda de qualquer jeito. Qualquer foto 3x4 de documento a gente fica feio, né? Por isso que ninguém tem coragem. Parabéns pelo coragem. Eu nem mostro porque tá meio ruim, mas... Tudo tá falhado. Tá, obrigada por você dar uma tela. Eu tenho coragem, nem problema não. Eu sei que você tem. A gente acorda todo dia de manhã, se olha no espelho e a gente sabe que a gente é real, né? É isso aí. Muito bom te ver, tá? Beijão. Você não bota ninguém em encrenca. O problema é esse. Você tira as pessoas da encrenca. Pois é. E o que eu faço agora? A gente tem que bolar outra coisa. Tem que ser a diversão. Alguma coisa assim. Solucione a vida das pessoas. Eu vou conversar com o meu diretor. Você é a solução. Você não é problema. Nossa, eu ganhei moral. Agora eu tô com moda. Depois dessa eu vou até ir embora. Vou até beber vinho com meu namorado. Faça isso, que você é a solução. Entendi. Você é faninha. Faninha. Sucesso com a novela. Eu vou assistir. Tudo de bom. Obrigada pelo carinho e pela entrevista. Tá bom. Obrigada. Beleza. Come on. Come on. Come on. Come on. Beijão pra encrenca. Beleza. Beijo. Fanny. Que declaração de amor é essa da Débora Seca pra você? Não é muito fofinha? Que ela é fã de BBB. Aí ela me assistia. Aí ela conhece a essência da faninha. Ah. A faninha fofa. Ela tá querendo te pegar. Não. É amizade. Fala de amigo. É assim. Fala de mim pra ela. É puro. É puro. Vocês estão todos safados aí. Que eu? Já leva tudo pra vontade já. Podia falar isso pro Angelão. Débora Seca. Fala isso pro Angelão. Fala. Angelinho. Você é a solução. Você não é problema. É assim. Angelinho. Pega no meu peitinho. Já pensou ela falar isso pra mim? Não. É sucesso. É no seu peitinho. Ah, no meu peitinho. Tá bom.